Olá, Cenas do Brasil está no ar. Reduzir o déficit habitacional, garantir o acesso à casa própria e melhorar a qualidade de vida da população são os objetivos que norteiam as ações do programa Minha Casa Minha Vida 2. A previsão é de que até 2014 sejam investidos R$ 279 bilhões. A meta para o mesmo período é de 2,4 milhões de unidades habitacionais. Os investimentos no programa Minha Casa Minha Vida 2 serão destinados principalmente para a construção de casas para famílias de baixa renda. Quem pode ter acesso aos benefícios do programa? O que mudou nesta segunda etapa? Quais são ainda os maiores desafios para garantir moradia digna a todos no país? Bom, hoje vamos então conversar sobre estas e outras questões com os nossos convidados. Inês Magalhães, Secretária Nacional de Habitação, e Léo Rezende, Coordenador do Movimento Nacional de Luta pela Moradia no Distrito Federal. Boa noite a vocês, obrigada pela presença. Bom, antes da nossa conversa, vamos então apresentar duas matérias que foram produzidas pela TVNBR no dia do lançamento do programa Minha Casa Minha Vida 2. O Minha Casa Minha Vida 2 vai investir mais de 125 bilhões de reais até 2014 na construção de 2 milhões de moradias. A meta de atendimento para famílias que ganham até 1.600 reais por mês nas áreas urbanas e até 15 mil reais por ano nas áreas rurais subiu de 40 para 60%. Assim, 1 milhão e 200 mil moradias serão destinadas a essas famílias. A realização do sonho da casa própria, senhoras e senhores, é definitivamente um decisivo passo para a plena cidadania. Uma família com casa própria tem muito mais condição de dar educação de bom nível a seus filhos, de propiciar uma boa alimentação e cuidar melhor da saúde. O Minha Casa Minha Vida 2 aperfeiçoou regras para tornar o programa mais eficiente. Nos casos de famílias de menor renda, o imóvel só poderá ser vendido antes de 10 anos se o valor total for quitado, incluindo o subsídio. Isso é para evitar a venda precoce do imóvel. Outra novidade é a inclusão da modalidade que permite reforma em habitação rural para baixa renda. A nova fase do programa estabelece que a parte coberta pelo governo no financiamento das casas será quase integral para famílias com renda de até R$ 1.395,00. Cidades com até 50 mil habitantes também terão atenção especial. Entre as principais mudanças do Minha Casa Minha Vida 2 estão mudança nas faixas de renda das famílias beneficiadas, com o limite de R$ 4.650,00 para R$ 5.000,00 por mês no meio urbano e de R$ 55.800,00 para R$ 60.000,00 por ano no meio rural. Também, maior proteção à mulher chefe de família. Não será mais exigida a assinatura do marido nos contratos. Famílias residentes em áreas de risco, desabrigadas ou que tenham pessoas com deficiência vão ter prioridade no atendimento. A nova etapa do Minha Casa Minha Vida ainda prevê ajuda para a compra de equipamentos de energia solar ou que contribuam para a redução do consumo de água. As casas e apartamentos serão construídas com cerâmica e as portas e janelas serão maiores. Esta é a casa e a vida do Magno e da família dele. Bom gente, isso aqui, isso aqui é bem-vindo à minha casa. Com licença, como é que está a casa aqui, Magno? Está em clima de mudança, né? Comecei a mudar ontem, certo? Vamos conhecer os cômodos, né? Aqui é a sala. Aqui é a sala. Bagunça, né? Isso aqui é o quarto da minha filha. Do outro lado aqui tem o quarto do rapaz, que é o Arthur. Aqui é o nosso quarto da minha esposa. E ainda tem a cozinha, a área de serviço, o pátio. Qual é a sensação de mudar para essa casa? Nossa, bom demais. Estou alegre até agora. Minha esposa, os meninos, todo mundo correndo, os meninos pequenos. Durante seis anos, o Magno pagou o aluguel. Agora ele vai passar 25 anos pagando o dobro pela casa própria. Mas eu desconfio que, mesmo assim, vale a pena, Magno? Vale sim, com certeza. Porque você está pagando a coisa que é própria, que é sua, né? Vai valorizando cada dia mais, né? A casa foi financiada pelo Minha Casa Minha Vida. De um milhão de unidades contratadas na primeira etapa do programa, 300 mil já foram entregues. E outras 350 mil devem ficar prontas esse ano. O que Magno conseguiu, agora está acessível para 2 milhões de pessoas. No Minha Casa Minha Vida 2. Gente que vai ter oportunidade, não só de comprar uma casa, mas uma casa confortável. A gente está colocando janelas maiores, nós estamos colocando azulejos nos banheiros e na cozinha que não tinha. Nós estamos colocando aquecedor solar em todas as unidades. Segundo a Caixa Econômica Federal, já existem projetos para a construção de 140 mil unidades, excedentes do programa Minha Casa Minha Vida 1, e que terão prioridade na segunda fase. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância das parcerias para que o programa tenha resultado. Prefeitos estão convidados a participar. A prefeitura funciona como indutora nesses projetos, buscando áreas para que esses projetos possam ser inseridos. E, obviamente, participando junto com a Caixa Econômica no cadastramento e enviando a Caixa para a seleção das famílias que vão ocupar essas unidades habitacionais. Porque, afinal, comprar uma casa é mobiliar um sonho. Ver o meu filho correndo, assim, alegre, né? Emociona? Com certeza. Emociona mesmo. Bom, a gente viu aí, então, duas matérias referentes ao lançamento do PAC Minha Casa Minha Vida 2. Agora, tem um número de 2008, que é o número da PNAD, que é aquela pesquisa nacional de amostra por domicílio, que aponta que o Brasil ainda tem um déficit de 5,5 milhões, um déficit habitacional de 5,5 milhões. Lógico que, ao longo desse tempo, com a previsão, até 2014, é de ampliação no número dessas unidades habitacionais, Inês. Mas como que o governo está pretendendo, aos poucos, ir garantindo a casa própria, em detrimento desse número que ainda é expressivo, apesar de ser de 2008? Na verdade, nenhum país do mundo conseguiu equacionar a questão do déficit habitacional em curto prazo. Então, é importante dizer que o déficit é uma fotografia. A cada ano, você tem formação de novas famílias que, se não tiverem acesso ao financiamento, se não conseguirem construir a sua casa, engrossam a fila do déficit. Então, o nosso planejamento tem sido o seguinte, nós temos que olhar também para frente. Ou seja, até 2023, o Plano Nacional de Habitação prevê que nós precisaremos construir cerca de 23 milhões de novas moradias. Isso quer dizer que o poder público fará? Não. Isso quer dizer que a sociedade brasileira terá que dar conta de 23 mil novos domicílios. A estabilidade econômica e a melhoria de renda são fatores importantíssimos para também melhorar as condições de acesso aos financiamentos. Até porque não basta simplesmente construir a casa. Tem que ser uma casa que seja uma casa em condições habitáveis, de qualidade, que dê segurança, que dê conforto. Sem dúvida, porque senão você está gerando déficit qualitativo, que também é um outro enorme desafio que nós temos, que está sendo enfrentado aí pela urbanização das favelas, pela urbanização dos assentamentos precários, por meio do PAC. Léo, a gente viu um exemplo aqui de alguém que acabou de sair de um aluguel, um valor até menor do que aquele em que ele começa agora a pagar a sua casa própria, praticamente o dobro em relação ao financiamento, mas ele vê como uma possibilidade, como um processo de investimento dos da casa própria. Na situação específica do movimento, o que vocês entendem por questão de garantia da casa própria hoje em relação aos financiamentos que estão sendo oferecidos pelo governo? Bom, eu queria começar, Renata, dizendo o seguinte, há uma questão que a Inês comentou, ela disse que, e é verdade, que o déficit de habitação, você não tem como exterminar, zerar, não tem como, porque as famílias crescem, a população vai aumentando. E nisso a gente percebe que o programa Minha Casa Minha Vida, que atende ao movimento enquanto concepção, é um produto que nos atende, mas a gente entende que ele precisa ser melhorado. A principal melhora que a gente espera do programa é que ele deixe de ser um programa e passe a ser uma política de Estado. Nós, por exemplo, entendemos que a principal contribuição que o governo da presidenta Dilma pode dar ao programa é enviar ao Congresso um projeto de lei que transforme de programa em uma política de Estado, porque a partir daí, acho que ele começa a andar em paralelo a essa necessidade crescente da população e da demanda, e portanto a qualquer... Porque enquanto ele dá um programa, ele depende ainda de outros... Exatamente, ou seja, ele depende, não tem uma fonte definida de orçamento, ele não é perene, porque, ou seja, imagine que em 2020 mude o governo. Aí você já tem toda uma necessidade do movimento social se organizar para fazer uma exigência dos novos gestores para continuar do programa. Para reivindicar um direito que já foi durante... Mas é que, na verdade, acho que é só para a gente corrigir, né? Quer dizer, a política, qualquer governo eleito tem legitimidade em mudar. Quer dizer, mandar uma proposta de política para o Congresso não garante. O que acho que você está falando é outra coisa que é em relação à mudança da PEC, da moradia, que, na verdade, é uma mudança constitucional. Quer dizer, você... Sim, a gente tem uma luta nesse sentido. Você, né? Acho que o movimento social tem indicado que a habitação, à luz do que é a educação, à luz do que é a assistência e do que é a saúde tem, tem a verba direcionada específica para a questão da moradia. Porque aí eu acho que é uma alteração de outra natureza, né? Aí uma mudança constitucional não é... Porque a política, você tem a política de habitação que expressa, né? O programa expressa uma política. Que política é essa? O primeiro ponto em que o programa Minha Casa Minha Vida expressa a política de habitação é separar aquelas pessoas que são... Conseguem acessar um financiamento tradicional, né? Daquelas que não conseguem. O que a gente... Nós temos essas duas divisões muito claras. Na primeira parte, quer dizer, nós temos as famílias até R$ 1.600,00 que nós reconhecemos que essas famílias não conseguem acessar ou tem muita dificuldade de acessar um financiamento tradicional. O que é o financiamento tradicional? Aquilo que você vai na Caixa Econômica, ele analisa o seu risco e você tem que estar com o nome limpo, você tem que ter a capacidade de pagar integralmente aquele imóvel, né? No Faixa 1, que é o chamado Faixa 1, nós temos o programa onde o movimento social é o proponente. Então, os movimentos sociais que estão... As entidades que estão habilitadas podem propor, levar à Caixa o seu projeto. Isso será analisado e elas funcionam como se fossem uma empresa, né? No sentido da contratação. Uma outra modalidade, né? Que é para os municípios abaixo de R$ 50 mil, que vocês exemplificaram ali. A Rural e a que tem o maior número que é a empresa. Quer dizer, o Minha Casa Minha Vida, onde a iniciativa privada busca o terreno, elabora o projeto, vai à Caixa, a Caixa submete, examina, aprova aquele empreendimento e quem indica a demanda, neste caso, quem indica a demanda é a Prefeitura. Né? Essa é a coisa. E qual é o diferencial disso? É que a pessoa não pagará aquilo que a casa custou. Ela pagará 10% da sua renda durante 10 anos. Né? Essa que é a diferença é fundamental. Você tira o valor da casa, é assumido integralmente pelo poder público e você cobra aquilo que a pessoa pode pagar, né? Então, mas eu queria... Bom, a secretária foi feliz quando ela disse que é a PEC da moradia que pode efetivamente mudar. Só que eu acho que pode haver um momento intermediário entre a PEC que enfrenta um conjunto de dificuldades e a secretária tem acompanhado a luta que nós, enquanto movimento social, pra vamos no Congresso, pra pautar, pra aprovar, enfim. E quando eu coloco que se o governo encaminha um projeto de lei, transformando, secretária, o programa em lei, em um... O programa é uma lei. Não, olha só. O que eu quero dizer é o seguinte, secretária. É que como programa, a qualquer momento, a fragilidade dele é muito maior do que se a gente transforma em política de Estado. O programa não é necessariamente um projeto de Estado, ele é um, como o próprio nome diz, é um programa. Então, o que eu quero colocar com isso é que se a gente transforma nessa política de Estado, pode até ser a PEC que a senhora comenta, eu até quero concordar plenamente, mas, neste momento, as dificuldades de mudança dele, por a gente que detém o gestor do Estado, é muito mais difícil. Agora, indo pra sua pergunta, Renato, você perguntou do Magno e da felicidade que ele expressava ali, mesmo que ele estivesse aumentando momentaneamente, o que poderia ser a despesa, porque há uma mudança radical nisso. Quando você paga aluguel, isso é despesa. Quando você paga uma prestação, é investimento. Então, essa mudança que o programa, e aí o Magno só teve essa solução porque existe o programa, sem o programa que permite a ele ter acesso, sem essas variáveis, dificilmente ele teria oportunidade de sair do aluguel. Então, quando a gente percebe, e o Magno representa milhões de brasileiros que, na mesma condição dele, estão felizes com esse acesso, com essa oportunidade, nós movimentamos muito felizes com isso. Porque, como eu disse, o programa, o próprio Ministério das Cidades, ele é um objeto de debates intensos e históricos que a gente vinha travando antes da sua existência. Então, eu disse e repito que o programa nos atende enquanto concepção, mas a gente entende e estamos abertos e temos participado intensamente das mesas redondas de debate com o governo, nós entendemos que é preciso melhorar. E uma das coisas que a gente acredita que pode melhorar, além do que eu comentei sobre a questão de política de Estado e programa, é o acesso, é facilitar a burocracia hoje para que as entidades sociais acessem o financiamento, é muito grande. A secretária certamente já está de concordar comigo. É porque a secretária estava explicando justamente no início a diferença de ser uma empresa que contrata, que se faz o serviço contratado por meio de uma empresa, quando a Caixa vai, por exemplo, analisar a documentação, é muito mais fácil analisar a documentação de uma empresa do que, no caso, em relação a uma cooperativa, uma entidade, analisar a documentação por documentação daqueles que representam esse grupo da entidade. Mas isso é muito mais profundo, Renata. Você tem uma noção? Se compararmos só os recursos, nós temos 800 milhões no FDS, que é o fundo voltado para atender as entidades do movimento social. No FAA, que está mais voltado para as prefeituras, a gente tem 16 bilhões. No FGTS, certamente temos 90 bilhões de reais aberto para esse modelo que a secretária comentou, que é a empresa compra o terreno, organiza junto com a prefeitura. A negociação é única, na verdade, assim. Percebe que os valores... Nós não podemos criar a falsa questão de que a vertente do movimento social pode dar conta do que uma empresa produz. Não, é porque senão você cria uma falsa coisa. Você fala assim, não, tem mais dinheiro no que a empresa faz do que no movimento social tem. É verdade. E isso não torna nenhuma coisa mais importante, nem a outra menos importante. É que são pernas diferentes. Quando nós tivermos, talvez, entidades, e é importante que as entidades... Acho que nós temos trabalhado muito essa dimensão com o movimento. Não nos interessa a entidade que vira uma empresa incorporadora. Ela é uma entidade que trabalha e ela tem uma contribuição muito importante de organização da sociedade. Nós acreditamos que a relação de pertencimento que as entidades são capazes de desenvolver com os seus associados para a questão da moradia, ela é fundamental para a permanência dessas famílias na moradia. Porque garante a identidade ali, né? Enfim, é porque senão você cria uma falsa questão. Ah, não, tem mais dinheiro no fardo que no fundo que... É verdade. E não tem um problema. Nós ainda não temos um problema na execução. Não está faltando dinheiro para a execução das entidades. Não, mas não está faltando dinheiro por uma razão simples, secretário. Porque a burocracia cria enormes dificuldades para um conjunto razoável de entidades que a gente tem em todo o Brasil que estão executando. Para nós, a impressão que fica é assim. Para cada canteiro de obra que você abre, a Caixa Econômica, mais do que o próprio Ministério, né? Eu não quero deixar claro até que a relação com o Ministério é muito mais, para nós, compreendida do que com a própria Caixa. Mas, para nós, a impressão que fica é assim. Para cada canteiro de obra que você abre, você só terá uma nova oportunidade de acessar recursos na medida em que você cumprir aquele canteiro. E isso, ao nosso ver, é uma coisa que dificulta muito. Por quê? Nós temos entidades no movimento social que têm condições tranquilamente de gerir, de tocar cinco, quatro canteiras de obra ao mesmo tempo, sem nenhum prejuízo. E posso te levar, inclusive, te convido para conhecer algumas entidades que trabalham nesse sentido, secretário. Não, conheço várias. Então, para nós, o que seria razoável é que a Caixa Econômica pudesse flexibilizar as regras, e se elas serão aplicadas com tanto rigor para um conjunto de entidades que não tem essa condição, e a gente não quer questionar isso, mas que ela pudesse flexibilizar para aquelas que têm uma outra capacidade e uma outra condição organizativa. Mas aí seriam dois pesos e dois dias. Não, não, é só você, é flexibilizar. Na verdade, não é flexibilizar, porque o que, eu acho que o processo agora de habilitação das entidades, né, que nós reabrimos, primeiro, deixa eu fazer uma, eu acho que a Caixa Econômica, ela, às vezes, ela recebe críticas para além daquilo que ela... De competência, né? É, então, a Caixa é um ator, além da sua importância, que é fundamental, que recebe e tem que cumprir regras, que são nossas do Ministério, que são regras impostas pela sua natureza, pela natureza de ser um agente financeiro, e outras por questões dos órgãos de controle, né? É importante a gente colocar que, recentemente, em virtude aí de outras, de questões de outros ministérios, resolve aí o decreto, o que é uma outra questão, quer dizer, nós temos absoluta convicção, né, do Ministério da Cidade, que os movimentos sociais, as entidades sem fins lucrativos são atores legítimos e importantes para a execução, para a implementação da política, né? Agora, é evidente que nós temos que ter o acompanhamento, e aí, Léo, me desculpe, quer dizer, eu acho que a natureza da entidade não pode ser para tocar cinco, seis, sete, não pode ter limite. O que nós estamos fazendo no processo de habilitação é, bom, eu dou, eu habilito para uma quantidade que a experiência que a entidade provou me prova. Ela pode ser habilitada para construir 50, para construir 100 ou para 150, né? Então, acho que essa aqui é uma... Mas, olha só, secretária, a gente tem uma demanda enorme no que, na faixa 1, que é a faixa que, tanto para a gente quanto para o Estado, é a faixa mais sensível e mais importante. Nesta faixa, nós sabemos que há um, vamos dizer, eu vou dizer que há um desinteresse, para ser bastante modesto, há um desinteresse das grandes incorporadoras, das grandes construtoras em fazer. Eu discordo, eu discordo, quer dizer, nós não temos, nós não temos, nós não tivemos nenhum problema para me contratar a faixa 1, na faixa 1, no Minha Casa Minha Vida 1, e estamos contratando no Minha Casa Minha Vida 2 também. Não, mas olha só, então... Quer dizer, não, 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 só para a gente não... Então, deixa eu te dar um exemplo. É mais lucrativo o faixa 2? É, mas o faixa 1 está em contratação. Está sendo atendido. Está sendo atendido. E, de novo, quer dizer, nós estamos no momento de transformação do país. A nova classe média hoje é um foco fundamental de ser atendido, né? Eu acho que quando nós, no faixa 2, estamos atendendo, a gente está justamente cumprindo aquilo que o Plano Nacional de Habitação disse, Alcinti. Eu tenho que transformar um pedaço da pirâmide hoje, que só consegue acessar o crédito para a linha branca ou para a casa, tornar esta faixa da pirâmide como acessível ao crédito imobiliário. Quer dizer, como é que eu faço isso? Faço por meio de uma política de subsídio consistente. Acho que isso claramente está sendo encaminhado. Então, deixa eu te dar um exemplo. Léo, por favor, eu preciso só te chamar um intervalo. Claro. A gente continua essa discussão no segundo bloco, tá bom? Maravilha. Bom, a gente vai então para um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre moradia e o programa Minha Casa Minha Vida 2. Estão comigo Inês Magalhães, secretária nacional de Habitação, e Léo Rezende, coordenador do Movimento Nacional de Luta pela Moradia no Distrito Federal. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouco sobre a questão das participações das entidades em relação a uma, que seria uma das possibilidades de expansão do programa Minha Casa Minha Vida, mas que, segundo a própria presidenta Dilma Rousseff, durante o seu discurso, quando o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida 2, falou da importância das parcerias. E aí eu queria que a gente discutisse nesse segundo bloco, justamente que parcerias são essas e até que ponto que elas são relevantes para garantir o bom andamento do programa, Inês. A gente estava falando muito da questão das entidades, mas as prefeituras têm um papel fundamental nesse aspecto, né? Ele tem um papel fundamental em pelo menos dois aspectos, três aspectos, né? O primeiro aspecto é do ponto de vista de que o poder público municipal é constitucionalmente o ente que tem o dever de legislar sobre uso e ocupação do solo. Nesse sentido, a implementação do que a Lei de Estatuto da Cidade prescreve, de que é importante destinar áreas bem localizadas, gravar essas áreas como áreas de interesse social, é importante você elaborar o seu plano diretor de maneira participativa, de modo que o plano diretor expresse as reais necessidades do município. Então, o município tem, e aí ele é insubstituível, né? É ele que tem essa atribuição constitucional. Um outro aspecto é o de fazer doação ou fazer destinação dos seus próprios terrenos para o programa, né? Esse aspecto, ele é importante porque pode dar maior celeridade e um melhor, inclusive, direcionamento do programa, de maneira mais aderente ao próprio planejamento do município. E o terceiro também, que é fundamental, que é a Prefeitura tem a, digamos, a obrigação de fazer o cadastramento e a indicação das famílias. Se ela trabalhar essa dimensão de maneira adequada, você pode ter uma hierarquia das pessoas que vão ser atendidas, porque estão em área de risco, das mulheres chefes de família, a observância aí do que determina a lei que criou o programa, né? Léo, a relação das entidades com as prefeituras, com os gestores municipais, em relação a, por exemplo, a localização desses terrenos, a solicitação da doação desses terrenos, a negociação que se faz em relação à questão da condição da construção habitacional. Como é que está? Então, Renata, acho que a questão do controle social, que, ao nosso ver, é fundamental para você poder detectar e direcionar as ações do programa, aí, nesse momento, a secretária de toda razão, a Prefeitura tem um papel fundamental. Eu até diria que o programa não tem viabilidade sem os prefeitos, né? Porque, além dessa questão do controle, a questão do acesso à terra, que muita gente diz, eu até tenho divergência, mas a respeito, a terra não é o principal problema ao nosso ver. Ele é um problema enorme, mas não é o principal. Mas, naturalmente, na medida em que o prefeito, junto com o ministério, com o movimento social ou uma construtora, tem a terra, tudo fica, evidentemente, facilita muito, né? Então, eu entendo, Renata, que para que o programa possa alcançar os seus objetivos, que são extremamente nobres, até porque a casa, o lar, é, sem sombra de dúvida, uma das coisas mais importantes que um cidadão, que uma família pode ter. Então, para ele cumprir esse objetivo, que é construir a casa, encontrar o sujeito que precisa, que tem as condições básicas que o programa busca, que é de baixa renda, que é, e, principalmente, em alguns lugares, eu me lembro que eu fui em Manaus, e, no Pará, e a gente até parou ali com situações, no que tange, secretário, a ocupação de risco, é coisa assim, é realmente muito complicada. Então, acho que a prioridade do movimento, naturalmente, e do ministério, é diferente, é de identificar essas áreas de risco, buscar uma área que mude completamente essa situação, e, ali, alocar o número possível de famílias atendendo, respeitado a questão que, tanto para a gente, quanto para o governo, é importante, que é a dignidade. Então, acho que é isso que a gente busca. Eu tenho aqui uns dados do IPEA, um estudo que o IPEA fez, inclusive, com dados do Ministério das Cidades e também do IBGE, em relação a essa questão dos pontos positivos e negativos da atuação das prefeituras, por exemplo, na localização desses terrenos que poderiam ou não ser doados para os programas, para o programa. Então, tem aqui, o IPEA concluiu que as prefeituras poderiam ter algum tipo de dificuldade para obter terras bem localizadas, com uma infraestrutura adequada para a seleção do programa, porque o programa também exige isso, né? A prefeitura tem de fornecer um terreno que dê condições para que ali se crie uma estrutura habitacional. Só para a gente voltar um pouquinho, né? Na verdade, assim, para as famílias de mais baixa renda, nós temos as diversas, os diversos públicos alvos. Quer dizer, você tem para os municípios menores, onde aí, sim, a prefeitura tem, a contrapartida da prefeitura é o terreno. Então, na modalidade em que nós trabalhamos, ou com os movimentos sociais, ou com as empresas, não é condição para que ela apresente o terreno. É uma opção. A empresa pode vir com o terreno e com o empreendimento, assim como o próprio movimento pode vir já com o terreno que ele tem adquirido anteriormente, enfim. E até nós podemos comprar o terreno dentro da própria operação com as entidades, né? Também. Então, a doação prévia do terreno pelo município só é obrigatório para os municípios abaixo de 50 mil unidades, porque já é uma peculiaridade dessa modalidade, né? Considerando isso, o IPEA vê, então, essa dificuldade que seria, por exemplo, da localização de um terreno adequado às condições de infraestrutura. Agora, nessa... Por favor. Pode falar. Nessa questão, Renata, tem um termo que, tanto para a gente quanto para o Ministério, é muito importante, que é o adensamento das cidades. Então, toda cidade tem o que a gente chama de vazios urbanos. Esses vazios, às vezes, estão na mão do Estado, estão na mão do particular e, naturalmente, tem um sujeito que, ao nosso ver, joga um papel importante nisso também, que é a Secretaria de Patrimônio da União, que detém muitas áreas que estão, às vezes, muito bem localizadas dentro das metrópoles e até de cidades que não sejam necessariamente uma metrópole, e que tem sido um parceiro importante. Aqui em Brasília, por exemplo, a secretária conhece, nós temos um projeto, o Riacho Fundo 2, que é extremamente bem localizado, uma área nobre, e que só foi possível viabilizar, e a gente está agora, inclusive, numa fase já de contratar os financiamentos, só foi possível viabilizar o assentamento de 5 mil famílias ali, porque a SPU foi parceira na doação. Então, de modo que esse conceito de ocupar os vazios urbanos e fazer adensamento, ele, quando é possível, ele barateia muito o custo da produção de uma unidade. Ah, nesse ponto que eu queria chegar. Colocando essa questão, dessa parceria que a gente começou aqui falando no início, principalmente das prefeituras, até que ponto faz diferença, Inês, para aquele que é beneficiado com o programa, o fato dessa prestação chegar mais em conta na mão dele, tem alguma garantia ou não da efetivação desse processo ser mais rápido, porque houve aí a parceria da prefeitura? Não, eu acho que, claro que a parceria da prefeitura pode dar maior celeridade na implementação do programa. Se você não tem que esperar a iniciativa privada chegar com o terreno, enfim, a prefeitura pode direcionar por meio da doação. Do ponto de vista do beneficiário, não há diferença, porque em qualquer uma das situações, para a faixa 1, ele vai pagar 10% da renda dele por 10 anos. O valor do imóvel é definido pela Caixa Econômica Federal? O valor do imóvel é definido pelo Ministério das Cidades. Da prestação que o beneficiário paga? A prestação, no caso da faixa 1, que não é o financiamento, ela foi definida na lei, que é 10% da renda durante 10 anos. Para o financiamento tradicional, aquele que eu vou, pego, faz a lei de pé, nós temos o subsídio, que na verdade, também acho que é importante ressaltar. Para além da questão de você propiciar o acesso às famílias de baixíssima renda, o subsídio habitacional, que é aqui no Distrito Federal, 23 mil, Distrito Federal São Paulo e Rio é 23 mil reais, colocou uma parte, tornou possível a entrada, provavelmente como pessoas como o Magno, quer dizer que sem o subsídio não conseguiria acessar o volume de recursos necessários a comprar a casa. Então, no caso do financiamento, o que define o valor é o valor do financiamento que a família vai tomar, se ela tem o FGTS, se ela tem alguma poupança, enfim. A questão de se ter algum problema com o imóvel, quando o beneficiário recebe esse imóvel, a negociação do problema é feita com a construtora, no caso, se foi uma construtora aqui, é com a construtora, é com a prefeitura, é com a caixa, a quem ele que recorre, a quem o beneficiário que ficou prejudicado por um imóvel que não estava nas condições adequadas deve recorrer? Então, no caso do financiamento, ele recorre a quem vendeu o imóvel, a construtora que vendeu o imóvel. O sistema financeiro da habitação tem, durante cinco anos, a cobertura dos chamados vícios construtivos. No caso da faixa 1, houve, a construtora permanece pelo menos seis meses fazendo atendimento em loco dos eventuais... Justamente para garantir se houver algum tipo de problema. Problema que é, o shopping center recém-inaugurado teve problema de goteira. Isso é muito... E é importante aqui reforçar, secretária, que todos os contratos, Renata, eles já trazem essa cláusula que fala da garantia dos cinco anos. Então, naturalmente, a caixa econômica, ela sempre é uma parceira na pressão quando existe algum problema, porque esse problema, na sua grande maioria, ele é a responsabilidade do empreendedor. Seja o movimento social, seja uma construtora que vai executar o empreendimento, a responsabilidade de fazer os reparos é evidente de quem faz. Então, quando surge algum problema, e eu não tenho notícia de que tenha havido grandes dificuldades, problemas naturalmente existem, mas eu não tenho notícia de que tenha havido dificuldades em repará-los. Não sei se a secretária conhece algum caso aqui. Não, você tem, enfim, como você tem na alta renda, quer dizer, nós temos... Problemas de construção imobiliária normal. É inevitável. Agora, eu queria comentar uma coisa, Renata, você chamou a atenção de que esse bloco, que era para a gente ressaltar, que é uma das parcerias. E aí eu queria dizer que o movimento social, e particularmente o movimento nacional de luta pela moradia, tem um grande know-how, tem uma grande experiência em autogestão. Mas nós estamos avançando bastante em fazer parcerias com empresas, com construtoras, porque o programa, de certa forma, ele nos condicionou, ele nos levou... Condicionou, talvez não seja a palavra correta, mas ele meio que nos provocou, talvez seja o termo correto, a sair da condição de autogestão. Que nós temos experiências fantásticas com produção bastante, do ponto de vista financeiro e qualitativo, bastante em conta. E estamos avançando nessa parceria com as empresas, e aí para demonstrar que nós também compreendemos e estamos abertos e acessíveis ao termo parceria. Bom, a gente vai então mais um breve intervalo e a gente já volta com o terceiro bloco. Nós somos muito mais simpáticos. O que é o movimento que quer fazer mil unidades? Por favor, vamos ter o banheiro. Você quer fazer mil unidades? Eu nunca construí nada, porque tem uma entidade, tem algumas entidades, vocês não, porque vocês têm... Eu nunca construí nada, mas eu estou aqui. Faz parceria com a empresa, é essa. Não, mas eu acho que... Eu quero fazer mil unidades vertical do... É, e não dá. Gente, então tá, vamos voltar para o terceiro bloco? Mas isso não tem muita atenção, mas... Estamos de volta com o Cenas do Brasil, que hoje fala sobre moradia. E aí, o programa Minha Casa Minha Vida 2. Estão comigo Inês Magalhães, que é secretária nacional de Habitação, e Léo Rezende, que é coordenador do Movimento Nacional de Luta pela Moradia no Distrito Federal. Bom, eu queria que a gente conversasse agora um pouco sobre... A gente está muito na área urbana, a gente está falando muito dos programas que são voltados para as cidades, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho, Inês, sobre a questão da possibilidade de atendimento na área rural. Como que o programa vê isso? Como que é essa possibilidade para atender a que faixa etária, em que situações, enfim? Então, a faixa de renda que a gente... Assim como no urbano, nós temos três faixas de renda no rural. 15 mil de renda por ano, a faixa 1, a faixa 2, 30 e a faixa 3, 60. E o rural teve uma peculiaridade, né? Assim como o Entidades foi uma grande parceria com os movimentos sociais urbanos, o programa de habitação rural foi fruto de um aprendizado com as entidades que trabalham, principalmente com os agricultores familiares, né? E um olhar é admitir que se você quer trabalhar com o público rural, você tem que considerar as especificidades. Uma delas é que a apropriação da renda seja feita por meio da declaração, que é igual à declaração que eles fazem para o financiamento da produção, a DAP, e que a renda que a oferida é uma renda anual, que é um diferencial desse programa. Então, nós temos aí para a faixa 1, que são umas famílias que ganham até 15 mil reais ano, né? Um subsídio de 25 mil reais, né? E ela pode ser implementada de maneira individual, né? Ou coletivamente, né? Por procura cooperativa. Exato. Esse 25 mil é para o país inteiro? Para o país inteiro. Não há diferenciação por regiões? Não, não há. Ele é um subsídio porque normalmente o agricultor já está na terra, né? É o subsídio porque ele contratará ou comprará o material de construção, né? E a seleção daqueles que seriam beneficiados segue pelo mesmo processo, pelo cadastro único? Não, ele funciona um pouquinho diferente porque é o agricultor que leva a sua demanda de maneira coletiva à instituição financeira. Então, ele é um agricultor familiar, tem aí uma relação com o MDA, né? O MDA lhe dá o que nós chamamos de declaração de aptidão ao PRONAF e essa que é a porta de entrada do agricultor, né? Passeando aí pelo Brasil inteiro, você que faz essas visitas em relação à questão da habitação, a gente viu um processo muito forte do pessoal da zona rural vindo para a zona urbana, vivendo em condições que não eram tão interessantes, as possibilidades que foram abertas agora, acha que há a possibilidade de haver esse retorno, de se fazer a viagem contária? Já está acontecendo. E o PRONAF levou uma revolução para o campo. Acho que foi uma sacada, assim, inteligentíssima do presidente Lula, que quadruplicou os investimentos no campo. E o Minha Casa Minha Vida Rural, ele só veio acrescentar, porque evidentemente que se uma família já está conseguindo sobreviver a partir da sua produção individual e tem um pequeno excedente que pode lhe trazer algum recurso, mais esse benefício dos 25 mil reais que o governo lhe oferta para produzir uma casa, acho que é fantástico. E você pode, é fácil perceber, Renata, que quando eu disse que o processo de migração inversa do meio urbano para a zona rural, ela já está acontecendo, porque a questão do desemprego, que hoje afeta todos os grandes centros do mundo, e o Brasil até pelas ações que foram desenvolvidas pelo governo do presidente Lula, e que continuam no governo da presidente Dilma, a gente percebe que o Brasil é meio que um oásis, é uma ilha, vamos dizer assim, de oportunidades em relação ao mundo. Mas ainda assim, a gente tem muitos problemas. E eu tenho visto aí na grande imprensa reportagens que mostram pessoas que estavam em São Paulo, Rio e Brasília e outras metrópoles sem oportunidade e que a partir desse boom, desse crescimento que o Pronaf está proporcionando à sua família, ele está voltando para integrar a família e ajudar a aumentar a capacidade de produção e assim ter uma vida melhor. Então, eu acho que é um momento realmente, eu acho que a secretária, num dado momento da nossa conversa, ela disse que o Brasil está se adaptando à nova realidade que a gente vive e no campo, pelas minhas visitas, não é diferente. Eu acho que é importante ressaltar, quer dizer, tanto o Minha Casa Minha Vida Rural, quanto para os pequenos municípios, eles reforçam a estratégia que foi, quer dizer, o desafio que é o Brasil sem miséria. Nesse sentido, eu acho que... Privilégia a qualidade de vida. E na verdade, você reforça a moradia como um componente fundamental da estratégia de combate à miséria. Então, na medida em que você aumenta a possibilidade de uma pessoa de uma cidade pequena ter acesso à moradia, de uma pessoa no campo ter acesso à moradia, você também vai aí propiciando que você combata a miséria, onde ela hoje é mais resistente que é na área rural. Secretária, o programa Minha Casa Minha Vida 2 tem investimento previsto até o ano de 2014 de 71,7 bilhões. Se somar do financiamento, vai 125 bilhões. Desse valor, aqui nesse valor em relação a 71,7 bilhões, há um valor específico para a área rural e um valor específico para a área urbana? Para a gente... Diferenciado. Para a gente... É mais fácil a gente raciocinar com quantidade de unidades. A meta inicial, ainda, apesar do anúncio da presidente das 400 mil, continua ainda... Ela vai, certamente, fazer o anúncio formal do aumento, mas ela continua sendo 2 milhões de unidades. 1 milhão e 200 mil unidades para a faixa 1, para a faixa de até 1.600 reais. Dentro dessa distribuição, você tem uma meta inicial de 60 mil para a área rural, 220 mil para os municípios abaixo de 50 mil e 60 mil para as entidades sem fins lucrativos. Porque aqui está dizendo que, em relação à questão dos municípios com até 50 mil habitantes, já foram selecionados 2.582 municípios... Um total de 107 mil unidades. Isso, um total de 107 mil unidades. Então, esse número também pode mudar. Certamente, a lei já estabeleceu uma meta de 220 mil unidades para esses municípios. Agora, Renata, a secretária falou do Brasil sem miséria e aí eu quero destacar uma coisa que, só para acrescentar o que a secretária disse, que eu acho que foi a coisa mais fantástica que eu vi no Brasil nos últimos tempos. É que o Brasil sem miséria pega a família que está identificada lá na linha da pobreza e não cria um projeto que é igual para todo mundo. Então, trata aquela família como única. Um técnico do governo visita a família, descobre as suas potencialidades e aptidões e aí formata um projeto para aquela família. E isso tem provocado verdadeiras revoluções. Por quê? Não adianta eu te levar um projeto para você e criar bode, por exemplo, quando você sabe plantar milho. Não vai dar certo. Então, é preciso descobrir qual é a afinidade, qual é a vocação. E nesse aspecto, mais uma vez, eu acho que o governo está de parabéns porque trata as pessoas com a individualidade. E é assim que tem surgido e essa revolução tem crescido cada vez mais. A questão das oportunidades que você está dizendo, o governo está sabendo aproveitar as oportunidades que o mercado ou que a população tem oferecido. Está sentindo a demanda, está sentindo a necessidade. Ela é um desafio e ela é um desafio porque você tem que conjugar a necessidade daquela localidade com a potencialidade daquela população, daquela família. Acho que essa é juntar a famosa junção de oferta e demanda. E muitas vezes, para isso, você precisa ter uma estratégia importante de qualificação, de formação das famílias para que elas possam, na verdade, atender a uma necessidade, a uma demanda de determinada região. Um estudo da Caixa Econômica Federal apontou, em relação específico ao ano de 2001 até 2009, que o número de domicílios no país teve um aumento de 24,79%. Claro que a maior concentração está apontada aqui na região Sudeste, que responde dentro desse percentual por 37,5% e o menor seria na região Centro-Oeste, com percentual de 8,9%. A gente falou desde o início, essa foi a primeira frase que a senhora falou, de que não existe a questão de se zerar o déficit habitacional, que isso é meio que uma questão... A verdade, olha para frente, né? Quer dizer, o que eu tenho que produzir para que eu não produza mais deste, né? Tem que... Então, essa questão de acompanhar essa demanda constante que vai existir, porque a população vai sempre exigir moradia e vai exigir cada vez mais, tendo a renda, tendo a educação, tendo a saúde garantidas, ela vai querer exigir sempre mais qualidade de vida. Nós estamos num momento, quer dizer, também de alteração da nossa pirâmide demográfica, né? Você está num momento em que a proporção na idade de famílias que formam, melhor, da idade que você normalmente forma as famílias, né? Está aumentando. Está aumentando. Por isso que você tem, apesar da queda de fecundidade, o IBGE, né? Deve ser uma matéria do caso básico do IBGE, a queda de fecundidade, apesar de haver queda de fecundidade, você teve o aumento do número de... De demanda por mulher de... De domicílios. De domicílios, aumente de domicílios. Quer dizer, você tem um descasamento, né? Você tem um fenômeno hoje muito, que certamente vai demandar políticas públicas específicas, que é a família unipessoal, quer dizer, muita gente morando sozinha. Você tem um fenômeno que os idosos, na verdade, passam a ser, em alguns casos do Nordeste, chefes de família. Então, eles passam a formar novas famílias, enfim, você tem uma dinâmica demográfica... Que está mudando. Que está sendo alterada. Pois é, e aí eu queria entrar. O programa também já mostrou, do primeiro para o dois também, já mostrou que tem acompanhado essas mudanças, principalmente na estrutura das casas, por exemplo, como ampliação das portas, azulejos na cozinha por inteiro, nos banheiros, o acesso... O aquecedor. O aquecedor solar. Quer dizer, o programa Minha Casa Minha Vida continua com essa temática, de ir acompanhando aí as exigências, as exigências naturais do desenvolvimento da pessoa e da qualidade de vida que essa pessoa passa a ter, a partir do momento em que ela consegue subir, vamos dizer, a sua renda melhora, as suas exigências também melhoram. O programa tem essa perspectiva. É, no caso dessas alterações que foram feitas agora para a segunda fase, elas são alterações que respondem a uma outra desafio que é trabalhar a questão da acessibilidade das unidades habitacionais. Considerando justamente isso, que você tem um processo de envelhecimento da população, você tem que melhorar a rede de proteção das famílias que têm portadores de deficiência no atendimento desse portador de deficiência. Então, o aumento das portas é isso, quer dizer, você ou por uma questão temporária, você pode precisar ter uma cadeira de rodas, você pode ter o atendimento do idoso que vai colocar... É, a expectativa de vida aumenta e com ela também todas as condições de vida da pessoa. Eu percebi a mudança que eu acho que, do meu ponto de vista, secretária, foi muito marcante do um para o dois. Eu vejo na questão da qualidade, uma preocupação com a qualidade e uma preocupação com a sustentabilidade. A qualidade sustentável nisso que a secretária diz, quando o programa exige uma casa que permita um acesso de portadores de necessidades especiais, eu acho que isso é uma preocupação, evidentemente, com a qualidade daquele indivíduo e que se traduz também para os demais. E a questão da sustentabilidade com o aquecedor. Porque a demanda de energia hoje do planeta é uma questão assustadora. Então, quando você exige que a casa tenha um aquecedor, a redução na conta de energia dessa família vai ser um elemento importante, seja na questão econômica dela, mas ela talvez nem perceba que, mais do que isso, é essa preocupação com a sustentabilidade do planeta. Enfim, eu vejo por aí, sabe, Renata? É, mas na verdade, a nossa maior preocupação é a sustentabilidade do ponto de vista da permanência da família. Na medida em que, justamente, as famílias que você atende no Minha Casa Minha Vida são famílias que, muitas vezes, vêm de situações absolutamente informais de moradia e vão para o Minha Casa Minha Vida, em que ela tem que pagar água, luz, enfim. Quanto menos, quanto mais você mitigar o que ela tem que pagar, maior será a possibilidade dela permanecer naquela unidade. Bom, a gente está chegando ao fim com o nosso programa. Eu vou dar dois minutos para cada um para fazer as considerações finais, começando por você, Léo, por favor. Então, obrigado, Renata. Olha, primeiro dizer que, para o movimento, é sempre importante, a gente vai estar sempre aberto a dar as nossas contribuições ao debate e à produção dos resultados, porque a secretária disse que falar é fácil, eu concordo. Então, acho que a gente está, nós estamos preocupados e comprometidos também com os resultados. Tanto que, em todo o Brasil, os quatro movimentos nacionais e o movimento nacional é um deles, tem feito inúmeras ações na busca de produzir resultados. Então, quero que a secretária e que todos aqueles que nos ouvem, os milhares de brasileiros que sonham com uma casa própria, tenham certeza que os movimentos sociais estão atentos ao programa, às suas estratégias, aos resultados. E, entre tapas e beijos, com certeza, a gente vai produzir os resultados almejados. Meu secretário, é isso que eu queria dizer. Inês, por favor. Então, sem dúvida, reforçar a parceria com o movimento social, uma parceria não só legítima, como muito importante, como atores na implementação da política. Mas, o que eu queria dizer é o seguinte, nós temos hoje instrumentos para enfrentar a questão habitacional muito importantes. Como eu disse, o passivo urbano representado pelas nossas favelas, proteamentos por meio do PAC. Então, você urbaniza e dá outra condição de vida. E a produção habitacional, a perspectiva de atendimento para esse número enorme de famílias que estão, tanto no déficit, quanto famílias que estão se formando. Então, a expectativa é que nós temos de, no médio prazo, enfrentar o desafio de propiciar acesso à casa própria para milhões de brasileiros. Quanto mais, melhor, né, secretário, a gente conseguir. Bom, Senas do Brasil fica por aqui. Hoje, então, falamos sobre moradia e o programa Minha Casa Minha Vida 2. Agradecemos muito a presença dos nossos convidados, Inês Magalhães, que é secretária nacional de Habitação, e Léo Rezende, que é coordenador do Movimento Nacional de Luta pela Moradia no Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência e você pode rever os Senas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. Pode também mandar a sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico senasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões e a gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho